A gravidez expressa vários sentimentos na vida de uma mulher. Uma mistura de alegria, curiosidade e realização, com ansiedade, preocupação e algumas vezes medo. Uma das dúvidas mais frequentes nas clínicas médicas é com relação à amamentação. Como amamentar? Dói amamentar? Vai machucar o peito? Será que terá leite suficiente? E se o bebê não conseguir amamentar? No curso Dicas de Amamentação do Portal Educação, essas e outras dúvidas serão abordadas amplamente para dar mais tranquilidade e segurança gestante aos futuros papais e aos profissionais da área de saúde. Portanto, não perca essa oportunidade e tire de letra essa fase da gravidez. Acesse agora mesmo www.portaleducação.com.br e esteja preparado para essa nova vida que virá. Esperamos por você em nosso ambiente virtual. Tchau! 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 Tchau!